Pra você, o tamanho importa? Este é um macaco narigudo, e pra essa espécie o tamanho importa e muito. Um nariz maior nesses animais significa uma vida sexual melhor. Isso porque os indivíduos mais narigudos têm testículos maiores e consequentemente mais espermas. Dessa forma eles conseguem ser mais férteis. Além disso, o nariz mais avantajado também altera o canto de acasalamento dos machos, pra sinalizar suas atratividades visuais, o que acaba atraindo mais as fêmeas.